E aí, gente? Hoje eu vim aqui trazer essa série que eu achei tão legal, que é o WandaVision, que tá disponível lá no Disney+, uma série de 2021, uma minissérie, na verdade, que eu gostei muito, muito. Eu preciso confessar que eu não era uma grande fã de super-heróis, sempre gostei, mas eu não entrei a fundo quando começou a virar a febre, como todo mundo entrou, e eu acabei assistindo o WandaVision e eu achei, assim, sensacional, só que, claro, né, tem sempre um viés, porque, por que que eu gostei daquilo, né? Eu achei sensacional desde o momento que eu assisti uma propaganda e começava uma musiquinha do The Platers, que é Twilight, alguma coisa assim, Twilight, Night, uma coisa assim. E eu pensei, nossa, eu conheço essa música antiga, o que que é isso? E aí eu vi que era a Elizabeth Olsen, né, e eu, ué, o que que é isso? Um negócio da Marvel, o antigo? E aí tem o Vision também? Como assim? Não pode ser. E eu comecei a ficar alucinada esperando por essa série sair. Então, os protagonistas, né, são o Paul Bettany, que é o Vision, e a Elizabeth Olsen, que é a Feiticeira Escarlate. Enfim, a série começa de uma maneira bem diferente. Tem várias referências pra quem gosta desse mundo de série, principalmente, assim, antigas. Nossa, é muito gostoso de assistir. E começa, assim, nos anos 60, muito, muito, assim, vintage, né? Eu achei muito a ver com a Feiticeira, com a Jeannie, um gênio, e umas outras séries que depois são mencionadas durante o decorrer dos episódios. E então, ela se veste daquela forma, é tudo preto e branco, eles vivem um sonho do matrimônio, ali, eles se recém se casaram e tal. E a gente já começa a sentir algumas coisas estranhas, porque eles simplesmente se sentem colocados naquele mundo e ambos não sabem, não sabem, assim, o que que aconteceu. Eles simplesmente, puff, apareceram lá casados, porque eles se gostavam, só que o Vision não tinha morrido, né? Então, também pro pessoal, assim, que entende, gosta bem da história, deve ter pensado, bom, o que que aconteceu pra ele estar vivo e junto com a Feiticeira, sabe? E isso vai sendo explicado durante a série e é muito bom. Então, essa série aí tem nove episódios e cada episódio eu gostei um pouquinho mais. É impressionante, assim. Eu gostei muito do episódio final. O próprio diretor disse, ah, não esperem tantas coisas do episódio final, mas eu gostei. Achei que teve drama, teve um monte de easter egg, teve um monte de emoção. Um monte de coisa legal, assim, não tem por que não gostar. Eu achei bem interessante. Então, e eu não tô dando nenhum spoiler aqui. Então, não precisa ficar com medo de assistir o vídeo, que se eu der algum spoiler, eu vou avisar antes. Enfim, vai passando os tempos e é muito legal, porque como eu adoro séries, assim, antigas, eu assisto a Feiticeira e, às vezes, Dini, um gênio, a gente percebe bem que é aquele pensamento, assim, de se inserir no grupo. Ela tinha que se inserir pra se aceitar na sociedade das mulheres. Ela era dona de casa, então é aquele negócio, assim, né, de cuidar do marido. É aquele jeito, assim, de viver antigamente, de ser dona de casa mesmo. Casou, vai ser dona de casa, a maioria, né. E aí acontece já algumas coisas. A gente vê umas coisas que ficam sem explicação, que depois a gente acaba entendendo bem direitinho, né. Depois já passa pros anos 70, eu acho que... Ah, desculpa, minto. Começa nos anos 50. Isso, é. Não sei de onde eu tirei. Depois vai pros 60 e quando passa pros anos 60, começa a ficar tudo colorido. E aí já fica mais legal também, né, de assistir e tal. Fica tudo bem show, assim, de assistir. Nos anos 60, é bem a feiticeira. É igual, assim, a série, a mesma temática, o mesmo negócio, ela é feiticeira também. Então, foi uma influência bem importante. Nos anos 70, ela já fica bem hippie, assim, eu adorei as roupas dela. E como eu amo esse mundo vintage e tal, eu fui percebendo, assim, os móveis, né, as roupas, o jeito de falar. Então, ficou cada vez mais interessante, né. E aí depois foi pros anos 80 e teve também grandes mudanças. E aí acontece uma grande coisa que eu não vou revelar aqui. E depois vai pros anos 90. E aí que começa a acontecer tudo, né. Mas eu só queria dizer um pouquinho aqui o que eu achei da série, que eu achei uma série maravilhosa. Não precisei dar spoiler pra explicar o princípio, assim, né, da série. Eu achei tão bonito, assim, ver o amor da feiticeira pelo Visium, isso aí eu achei muito bonito. Pra mim, essa série, ela mais se falou, assim, o sentimento dela era mais sobre isso do que um filme só, assim, em uma série só da Marvel ou coisa assim. Então, bah, eu gostei muito. E tô sentindo falta, eu queria já que tivesse a segunda temporada. E pra quem gosta mesmo de Marvel e tal, deve ser mais incrível ainda assistir e pegar todos os easter eggs. Até tem vários vídeos aqui no YouTube contando todos os easter eggs. Eu peguei alguns que tinha, não só do mundo da Marvel, mas de outras coisas que eles citaram, que eu achei bem legal. Principalmente das séries antigas. Mas foi bom, assim, eu achei muito legal. Apareceu bastante a origem da feiticeira também, isso aí que eu achei mais legal. E espero que vocês assistam isso aí, porque realmente essa vale a pena demais. Obrigado.